A conferência, o desporto português, o presente e o futuro, é de facto um evento de total atualidade. No próximo dia 11, em Santarém, vamos ter a oportunidade de discutir aquilo que são os grandes desafios do desporto para os próximos anos. É certamente importante que todos os agentes sociais, económicos, desportivos, se possam anunciar este evento e possam dar o seu melhor contributo no sentido de a nova realidade, a realidade futuro ser construída com base nos contributos de todos nós.